Gostei de jogar fulafru, estudar, comer merenda, fazer arte, fazer curso de pão, fazer desenho, desenhar um índio. Gostei muito de coisas. Para muitas crianças e adolescentes, a escola é como um lar. É nela que eles passam a maior parte do dia. A escola Vila Cruzeiro do Sul de Porto Alegre oferece diversas oficinas de arte e recriação para os alunos. Eu não quero sair daqui, porque é um bom colégio. Eu já respeitei, tem que não precisar brigar com as pessoas, tem que falar com elas. Não falar direito, não falar toda hora brigando. Tem que falar com amor e com respeito. O colégio está passando por uma reforma geral. O investimento de 1,4 milhão beneficiará cerca de 200 estudantes. Com as salas melhores, um ambiente melhor, você se sente melhor em estudar num lugar assim. O que vai melhorar para eles é a qualidade, que a gente vai poder ofertar melhores salas, um ambiente melhor, mais saudável. Até o final deste ano, cerca de 400 escolas de diversas regiões do estado devem ter suas obras concluídas.